Uma pergunta que fica no ar também, né? Existe um perfil para você empreender? A gente fala... É, você tem uma série de comportamentos empreendedores, né? Que foram definidos na literatura, que são amplamente difundidos, principalmente o Sebrae, o Sebrae faz um trabalho muito forte a nível nacional sobre isso, né? Mas eu acho que, sobretudo, uma das principais características que eu vejo nessa nova geração é a ousadia deles, né? Eles têm uma ousadia muito grande e aí tem o outro lado, que você tem que controlar esse ímpeto deles, né? Então você tem que trazer isso para um planejamento, que nem o Gerson falou, para um estabelecimento de objetivo e meta, buscar a informação correta. Hoje a gente sabe que a informação está extremamente disponível, mas você sabe que hoje o fake news também está aí. Então a pessoa precisa saber onde procurar a base de dados, né? Então eu elencaria a ousadia e, principalmente, um futuro planejamento como as principais características dessa galera aí. Aí eu passo a bola aí para o Bido e o proverso. É assim, toda moeda tem dois lados, né? Pelo menos até a última gente acha, né? Vamos cuidar que daqui a pouco, né? A Bitcoin não tem mais nem lado. Não tem mais nem lado, mas assim, a ousadia é importante e a ansiedade é o lado permissivo, né? O lado ruim da ousadia, né? Eu acho que eu vejo essa geração, ela tem esse viés que tem que tomar cuidado. Tudo tem um tempo, não dá para ser imediatista. Eu acho que planejamento é importante, controlar a ansiedade é outro importante, persistência é fundamental, persistir, né? A gente vê empreendedores que chegam lá, eles têm o MEI, tem um KINAI, que é o Código Nacional de Atividade, lá tem 200 KINAI. O cara, ele vai... Etc, etc, né? É, é mais ou menos isso. Ele vai de limpador de piscina, consertar foguete de avião. Ah, vai tentando, né? Vai tentando, até ver se em placa alguma. Falta foco. É. Uma coisa importante que eu gostaria de deixar essa mensagem para quem está empreendendo é rede de contatos. Sim. É fundamental a pessoa ter pessoas quem ela conhece, né? Se eu tiver que contratar uma pessoa para ir na minha casa, os dois dão a mesma condição técnica, mas aquele é indicado pelo Bonoto. Quem que eu vou pegar? Ou indicado pelo Bonoto. Então, conhecer pessoas, se relacionar, participar em atividades como essa, participar ativamente dentro da universidade, participar de grupos, de estudo, com professores, estar em contato. Comunidade, né? Comunidade, onde ele se localiza, onde ele se insere. Isso é fundamental. Se eu não conheço ninguém, eu posso ter o melhor projeto do mundo para quem eu vou ter com ele na gaveta. Então, a rede de contato, a persistência, controlar a ansiedade, ter um bom planejamento, estar inserido dentro do contexto universitário inteiramente, integralmente, é fundamental para ele começar a iniciar essa carreira. Joia. É, vocês já falaram bastante coisa aí. É, Gerson. Por exemplo, iniciativa, né? Acho que é uma das principais, né? É famoso se mexer, né? Até o nosso slogan aqui da FECAST é se mexe, bicho, né? Então, é se mexe, né? Tem que se mexer e buscar. O Bílis falou algo fundamental, né? Hoje a gente vive a era das redes sociais e raramente a gente vê os mais jovens usando essas redes sociais para criar uma rede de contato. Claro, você pode usar e deve usar para se divertir também, para se, enfim, tomando os devidos cuidados. Mas ali é uma fonte de redes sociais. Eu até brinco com os meus alunos em sala de aula, todo mundo tem isso, tem aquilo. Às vezes, quando eu pergunto de uma rede um pouco mais direcionada, que é o LinkedIn, por exemplo, um ou outro tem. E pelo LinkedIn, por exemplo, você encontra lá oportunidades, você tem gente que vai te ensinar muita coisa. Então, essa coisa de ter a iniciativa de usar as ferramentas que a gente tem à disposição para aprender, para se relacionar, para criar vínculos com as pessoas, né? Criar vínculos com a sua comunidade, fundamental. Outra característica que eu acho que tem que ser trabalhada intensamente é não se contentar com pouco, né? É buscar qualidade em tudo o que faz, né? A gente não dá mais para se pensar em enganar o cliente, enganar o consumidor, enganar o mercado. Ninguém engana muita gente por muito tempo. Isso já é mais do que provado. Então, se eu aceito, como empreendedor, fazer as coisas mais ou menos, né? Se eu não exijo de mim mesmo qualidade naquilo que eu faço, eu vou ter vida curta, né? O Bidas pode falar aí depois da pesquisa, dados mais detalhados, mas se a gente for pensar, olhar lá as principais causas, eu tenho certeza que vai aparecer lá planejamento, falta de, né? Falta de planejamento. É uma questão financeira que sempre aparece, mas tem um item que aparece toda hora que é a falta de cliente. Por que você quebrou? Porque eu não tinha cliente. Opa, você não tem cliente por qual razão, né? Porque você não tem uma rede de contatos, porque você não divulgou o seu produto corretamente, porque o seu produto não tinha qualidade. Então, aí você abre o leque para uma série de possibilidades que fazem com que, às vezes, o empreendedor, ah, o cara está ganhando dinheiro ali vendendo alguma coisa, eu vou também fazer isso, né? E aí não faz com a devida, o devido capricho, né? Para a gente usar um termo aqui. Então, acho que basicamente são essas funções. E principalmente fazer com aquilo que você gosta, né? Fazer com paixão. Sem ser piegas, mas é bem isso mesmo. É fundamental, né? Fazer com paixão, se entregar, compromisso.